Olá, o meu nome é Cláudia, este é o canal da Minha Queima Livros e hoje vou fazer um vídeo de perguntas e respostas. Quando eu chegar aos 3500 subscritores aqui no canal, obrigada a todos, eu disse, avisei lá no Insta Stories que me podiam fazer algumas perguntas porque eu ia fazer um vídeo deste género. E hoje também acabei por avisar e fizeram algumas perguntas, eu também tentei escolher as perguntas que mais vezes me fazem. Então este vídeo vai servir mesmo para eu dar as respostas e colocar tudo no mesmo vídeo para não ficar assim despagado pelo YouTube. Marta Chan perguntou, um beijinho à Marta Chan, ela tem um blog, Viver a Viajar, eu acho muito dela. Ela fez a pergunta, como surgiu o teu gosto pela literatura? O meu gosto pela literatura começou desde muito cedo, quando eu comecei a ler. Eu já não tinha aquela vontade, por exemplo, começámos os primeiros passos na leitura, não é? A professora depois dizia que nós tínhamos que ler em casa um texto, não é? E depois fazer a cópia e quando fosse o dia seguinte nós tínhamos que ler em voz alta. Eu gostava sempre de ser a primeira a ler na sala de aula, queria ser sempre a primeira. Gostava muito. Depois recebi os primeiros livros que a minha mãe e a minha avó me deram, uns livros de história, histórias reais, contadas de uma forma um bocadinho mais interessante, não é? Para crianças. Eu, desde que me lembro, sempre gostei muito de ler. E surgiu muito no sentido em que o meu pai faleceu quando eu tinha 8 anos. Eu vivia num maio muito, muito pequenino. A leitura serviu como uma janela para o mundo. Eu descobri histórias, outros lugares e comecei a perceber que o mundo não era só aquilo, não é? Era uma coisa muito maior e havia muita coisa para descobrir e o meu sentido de curiosidade sempre foi muito marcado. Eu era uma pessoa que sempre fazia muitas perguntas. Eu, por exemplo, ia à catequese. Eu enchia a minha catequista de perguntas e ela ficava doida porque eu lembrava-me das maiores teorias. Ela até falava com a minha mãe sobre isso. Mas já estou a devagar, mas surgiu muito com o meu despertar para a curiosidade em relação ao mundo e com os primeiros livros que a minha mãe e a minha avó me ofereceram. A Marta também perguntou se os meus gostos literários mudaram ao longo da minha vida. E sim, mudaram bastante, não é? Claro que eu fui lendo alguns livros próprios para a minha idade, quando era mais nova. As coisas foram mudando ao longo dos anos. E, por exemplo, eu, há bem pouco tempo, eu não conseguia gostar de poesia. Só há cerca de um ano, um ano e meio, vá, é que o bichinho da poesia despertou e eu finalmente descobri a poesia. É sério. Há uma coisa... Eu não sei muito bem como explicar. Não sei se tem a ver com a minha sensibilidade enquanto leitora, com a fase em que eu estou, mas a poesia só entrou mais tarde. Os clássicos, não. Os clássicos, eu lembro-me de ler clássicos desde cedo. Eu lia clássicos e não sabia muito bem o que significava, mas eu lia tudo o que me aparecia à frente em bibliotecas. Eu já não tenho tanta paciência, por exemplo, para livros como a Sofia Quincella, o Chico Elite. Eu gostava, ouvi uma fase que eu gostava, talvez nos meus 15 anos. Agora é impensável a ler. Sim, vá mudando. Eu agora gosto muito mais de não-ficção do que há uns anos atrás. Aprecio muito mais. Adoro, aliás, adoro livros de não-ficção. Eu antes gostava muito daqueles livros de histórias reais, mas com romance. Portanto, histórias reais, como é que é? Romances baseados em histórias reais, como por exemplo, A Queimada Viva, que foi o meu primeiro livro desse género. Eu gostava muito, agora já não ligo tanto. Eu prefiro os não-ficção, os relatos das pessoas e daquilo que elas viveram. Pronto, sim, mudaram bastante e acho que isto é uma coisa que está constantemente a mudar. Não necessariamente. É evoluir, porque eu acho que a leitura também tem a ver com a evolução, mas eu acho que nem tanto. Porque uma pessoa que lia clássicos com 15 anos não significa que vá continuar a ler clássicos com 40. O nosso gosto literário pode evoluir, mas não necessariamente. Eu acho que a leitura vai depender, ou os nossos gostos literários vão depender da fase em que estamos a viver. Porque eu agora posso, eu adoro ler clássicos, mas posso daqui a 5 anos não me apetecer ler clássicos. E ter muita vontade de voltar a ler chiclete. Portanto, acho que faz sentido estar relacionado com as nossas fases da vida. A Ana, ela tem um canal e eu gosto bastante dos vídeos dela, eu vou colocar o link no canal dela na caixa de informações. Ela pergunta, como é que foi a tua experiência enquanto leitora na adolescência? Eu tinha pessoas para falar de livros. Eu conheci algumas leitoras. A Sónia, que tem um canal livreirinho perfeito, é uma delas. Só que nós não falámos sobre livros. De vez em quando emprestávamos um livro ou outro, muito raro. Andámos na mesma escola, mas não falávamos. Eu acabava por falar com as pessoas mais próximas, mas elas também não gostavam tanto de ler. Entretanto, eu consegui meter o meu melhor amigo a ler e depois lá acabávamos por trocar algumas opiniões. Mas, à minha volta, pouca gente gostava de ler. Na minha família também ninguém, acho que eu gostava de ler. Portanto, e acho que praticamente ninguém gosta de ler, tirando agora a minha irmã Daniela. Assim, a adolescência. Eu não achava que aquilo era uma coisa necessariamente má. Eu via a leitura como uma coisa muito especial e que eu só tinha a oportunidade de descobrir livros maravilhosos. Depois eu tive a sorte de conhecer uma amiga da minha mãe, que era a Sónia, a outra Sónia. Trabalhava na biblioteca do Carregado e eu ia-me duas vezes para lá e ela dizia-me para eu ler este livro, ler aquele. Ela ficava assim um bocadinho admirada com o meu gosto literário e dava-me assim livros mais adultos. E ela dava para falar com ela sobre isso e eu também cheguei a escrever um livro e ela dava-me uma opinião sobre ele. Portanto, a minha adolescência enquanto leitura até foi boa, foi positiva. Eu via a leitura como algo tão especial que só eu é que tinha acesso. Mentira, mais gentilha, mas faz conta. Eu pensava isso. Bem, eu sou uma certuda porque posso ler livros e mais ninguém quer ler livros. Ok, ficam todos para mim. Uau, biblioteca Sónia. Eu disponhi perguntas praticamente baseadas em leitura. Há outras perguntas eu vou responder em outros vídeos. Em relação a listas que me pedem, por exemplo, meus livros preferidos da vida, os clássicos preferidos, os livros mais interessantes. Eu vou fazer um vídeo somente para cada uma destas perguntas. Em relação aos programas de edição de vídeo, que me questionaram lá no Facebook quais são os programas que eu utilizo. Eu não sou nada expert em edição. Aliás, nota-se nos meus vídeos. Eu faço as coisas mais básicas e simples. Eu só faço apenas corte, coloco uma introdução, coloco alguma música. Faço aquelas brincadeiras de ser mais lento ou mais rápido. Eu utilizo o Movie Maker, que existe em quase todos os computadores. E para colocar aquelas capinhas de lado, eu utilizo o Zony Vegas. Pronto. É a única coisa. Em relação a esta pergunta sobre edição, foi Sofia Gonçalves. Obrigada. E agora, a Selma Oliver, ela pede-me a indicação de livros mais interessantes, que eu já li. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Quanto tempo levo a ler? Eu levo a ler. Eu demoro. Eu demoro. Eu leio 50 páginas. Depende sempre do livro. Claro, eu respeito muito o ritmo de leitura. Eu não peço um livro que seja lento, nem vice-versa. Portanto, o normal é ler 50 páginas durante uma hora. O normal. E sempre é assim. Há livros que eu demoro muito mais. E ela também pergunta se eu tenho alguma técnica de leitura rápida. Eu não tenho nenhuma técnica de leitura rápida. Mas, por exemplo, eu lembro-me que lia muito mais rápido no Como. A sério. Um dos e-books. Eu despacho os e-books muito rápido. Não sei. Não sei se é pelo facto de eu não ver o tamanho do livro. Se aquilo é muito mais pequeno e é muito mais fácil de passar, passar, passar. E depois não têm aquela motivação do tempo que demora a terminar a leitura. Não faço ideia. Mas os e-books é uma técnica que eu utilizava, por exemplo, no início da maternidade. Quando eu fui mãe. Portanto, se quiserem, por exemplo, ler deitada. É muito mais computada e tal. Outra técnica de leitura rápida. Não tenho. Outra técnica é que vocês escolherem um livro certo de acordo com o momento. Eu acho que se escolherem um livro certo, não é rápido. É. Fizeram-me uma pergunta em relação ao menu semanal. Como é que eu preparo o meu menu semanal? E eu vou fazer um vídeo sobre isso também. Não sei quando, mas vou e quero. Ou então, fazer um texto. Bem, é isto. Obrigada a quem fez as perguntas. Obrigada a quem subscreveu o canal. Obrigada pelos vossos comentários. Se vocês tiverem mais alguma pergunta. E se eu depois tiver material suficiente para fazer um novo vídeo, eu venho aqui fazer e responder às vossas questões. Um beijinho e até ao próximo vídeo. Um beijinho.